Olá pessoal, hoje eu vim aqui com o meu irmão Se vocês quiserem conhecer a cana dele, vai estar aqui no rosto dele Porque fica aqui Então a gente vai fazer a fila de Alli Belly Eu fiz com a minha mãe Então, se vocês já viram o vídeo Muitas já vão saber como é a regra Mas minha mãe está ali atrás das câmeras E ela que vai pegar a Alli Belly E vai comer E no final ela vai falar qual o sabor Se a gente acertou ou não E a gente tenta adivinhar o sabor antes dela falar E aqui tem vários tipos de sabor Então vamos começar Ainda dá com um copo de água e pra jogar fora também Então, a gente vai usar 1, 2, 3 Ai Não é bom Não é bom Pera Acho que o meu é blueberry Nossa, não senti nada Frutifruti 1, 2, 3 e Meu é limão Nossa, é muito forte o limão Nossa, o meu foi nem um azedo Foi um... Foi um flambe Foi um flambe Foi um flambe Foi um flambe Um... Não é bom Não é bom Ai não É... Não sei, é bom? Começou bom Mas depois ficou ruim Pipoca, amanteigada, zaveta E ovo podre, Luca Acho que... Não sei Mas tem gosto de chocolate Eu acho que eu peguei o ovo Porque o comecinho foi bom E depois piorou 1, 2, 3 e... É... É... Que que é isso? Dei sorte É bom O do Luca Pudim de chocolate Azafeta Ração de cachorro É meio ruim Eu acho que daqui vocês vão gostar Amba, amba, amba Que que é isso? Agra Amba É catarro? Vomitou Cheguei perto, cheguei perto Sabia O Luca é queijo mofado O seu é milho com caramelo 1, 2, 3 e... É a cana É a cana É a cana Dá uma pausa, vai logo pro comercial E já já nós voltamos Deixe seu like, compartilhe o vídeo Se inscreva no canal Me rendo Desisto Olá pessoal, eu vim encerrar junto com a Azafeta O Luca não passou bem Mas eu espero que vocês tenham curtido, se divertido Isso é horrível Não come essa coisa Ele não gostou, pessoal É assim, é gostosinho Não consegui fazer Não, não é horrível Você também não gostou Gente, mas valeu a pena Curtir junto com vocês Fazer esse vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like Compartilhe o vídeo Se inscreva no canal E é isso Super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau